E aí galera, aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa daqui é a minha visão de um vídeo do Montalvão, que saiu hoje mais cedo no canal dele, galera. É um minigame de Galaxy Wars, beleza? Que é um... o nome é Galaxy Wars, né? Ele é um minigame do Minecraft baseado no filme Star Wars, beleza? Então vamos lá assistir, confere aí, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintal Então realmente a gente precisa ter uma energia muito forte, que é combinar dash com ataque físico, que é o melee ou o melee. E a gente vai ver, a gente vai ver o que vai acontecer e novamente que eu trouxe o noob, quer dizer, o Assassin, meu brother, Assassin, fala aí. Aê galera, noob nada, moça, não tem como bater agora. Rodou, filho, rodou. Beleza, moça, vamos embora então? Beleza, vamos que vamos, cara. Ó, você vai matar mais dessa vez? Porque da última vez você matou ninguém, mano. Eu prometo que eu vou, moça, ninguém não, matei oito. Fala lá com os oito que eu matei e pergunta se eu matei ou não. Galera, eu testei aqui de Jedi, vou falar um negócio pra você, galera. Jogar Jedi é punk, cara, punk mesmo, véi. O que que é isso? O cara tá louco aqui, há sexo no comentário aqui. Vamos lá, louco. Assassins... opa, Assassin Gamer. Isso aí tá aí, cachorrão. Puxa. Ah, não, já tá na minha parte, demorou, então vamos nessa, galera. Bom, vamos lá, como eu falei pra vocês, eu quero ir de Jedi, vamos ver se eu vou conseguir manjar da treta. Eu tava jogando isso aqui antes e deu uns lag, muito lag não, problema de internet mesmo. O servidor caiu, é. Aí, monta, já escolhe o attacker, hein. Vambora, galera, knight, eu vou de knight, véi, vou de Jedizinho, cara. Knight attacker, bora. Knight attacker, é o azulão, né, cara? É isso, o attacker é o azulão. Vamos lá, galera, começou, hein. Isso aí, eu tô de chubaca, moço. Olha o... Eita, porra, olha aqui, tanto que o monta tá estiloso, fio. Olha isso aqui, fio. O louco, moço. Beleza, galera, tá bom, minha equipe tá toda... Tá toda... Pudida, mano. Galera, vamos nessa, a gente tem que proteger esse robozinho. O meu personagem realmente é um dos mais difíceis de jogar, entendeu? E eu aprendi a jogar a lança aqui, ó, a letra aqui, ó. É a letra aqui, moço, isso. E você espera o Natal, que ela volta com sua mão no Natal. Vamos lá. Só no Natal, pede pro Papai Noel, tá ligado? É, exatamente, cara, vamos lá. Galera, e a gente é, nós somos, na verdade, a gente é legal. Nós estamos no mesmo... Opa, sai fora, rapaz. Morre aí. O louco, moço. Olha, morre. Aí, morreu. Galera, o ataque milido. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Morreu, morreu, morreu. Monta, morreu. Monta vai matar no PVP. Eita, Monta, eu tô te vendo, Monta, eu tô te vendo, Monta. Ah, eu ajudei. Boa, Monta. Aí, galera, minha primeira kill, hein, mano. Minha primeira kill foi sustentado em cima de mentiras, porque minha vida tá embaixo. Cara, olha minha vida, velho. Minha vida tá com um pique, mano. Eita, eita, morri. Ó, lá, só você já morreu, cara. Mas eu matei um também. Nem vem. Eu recupero minha vida aqui, mano. Eu acho que recupero depois de um tempo. Ah, recuperei, ah, galera, recuperei, mano. Demorou. Então, vambora. Vamos ficar, já que aproveitar que a gente tá um pouquinho de longe, vamos camperar aqui. Ó, ó. Quem tiver aqui vai levar... Camperar, ó, moço, que isso. Ó, já conseguimos o primeiro ponto, galera. Que isso, tá rapidão, cara. Cadê a equipe adversária aqui, esses nubes? Vocês são muito ruins, ó, lá do Biscurta Força aí, ó. Ó, ó, ó. Olha, velho, olha. Cadê, cadê, cadê? Mata, 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 mata. Ih, tô mandando só headshot aqui nos bots. Ixi. Morou. Nos bots eu só tô mandando headshot. Pô, galera, eu não sei se isso aqui... Eu não sei se isso aqui devolve as batalhas, tá ligado? As porradinhas, mas eu vou tentar. Deixa eu matar esses troopers aqui que tão atrapalhando a nossa vida, mano. Pois é. Boa. Vambora. Ó, o Assassin matou o Nicocois. Ó, louco, tá achando o quê, moço? O Assassin matando? Você é um bichão doido mesmo, hein, mano? Oxi, oxi. Ó. Essa falta de confiança na minha pessoa. Olha, cara. Na tua esquerda, Mota. Na tua esquerda, Mota. Aqui, aqui você agora. Você. Ah, eu ia atirar? Que isso, cara. Que loucura. Mota, acabou de fazer um double kill aqui. Galera, esse time tá certo. Parece que a gente tá matando geral, cara. Você acabou de roubar minha kill. Isso sim, moço. Eu acho que o outro time tem menos, cara. Cara, tem muito menos, velho. Não tem... Não tem comparação. Ó, ó. Ó, o Assassin. Vem cá, o Assassin. O Assassin aqui, ó. Ó o Chewbacca. Faz o barulho aí, mano, de novo. Cadê? Deixa eu ver eu mesmo. Eita, porra. Muito escrotinho. Cara, não tá aberto ainda pra nós passar? Não, tem que esperar o... O robôzinho. O robôzinho chegar aqui. Como é que eles chamam o robô? R2-D2? R2-D2. Mas aquele eu acho que... É, sei lá. Que o R2-D2 é o do filme, né? Aquele azulzinho. Isso. É tipo... Ele é um clone do Hulk. Aí, ó. Pronto. Eita, porra. O que é isso, cara? Eu peguei quatro moedas, galera. Ah, não, galera. Tá bem pá isso aqui, entendeu? Acho que... Vamos recomeçar, velho. Vamos, vamos, vamos. Só mata o bicho que tá atrás de tu, moço. Tem bicho aqui? Ó, tem um... Tem um bichão doido aqui, mano. Tem mais não porque eu matei, moço. Ó, olha só, galera. Realmente, ó. Tá todo mundo contra um só, velho. É. Não, é? Tem uns três. Tem uns três jogando, vai. No outro time. Não, cara. Tem dois. Olha lá. Aqui é o game... Nossa, galera. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove contra duas pessoas. Nove contra dois. Tá legal, então, essa equipe. Não, galera. Vamos de novo. Tá bem equilibrado. Vamos recomeçar essa treta. Partiu. Aí, galera. Novamente aqui mais uma rodada, né? Porque aquela lá foi ridícula, mano. Ficou só dois. A gente conseguiu completar aquilo lá em quatro minutos. Então, ela foi lixosa, moço. Foi lixosa. Deixa eu ver dessa vez. Eu já vou tacar uma granada aqui. Quero nem saber. Tá equilibrado agora. Vou... Vou... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, mano. Olha que absurdo, cara. Tinha um cara aqui matando. Galera, deixa eu testar meu dash, ó. Vamos ver. Ó, o dash. Ó, o dash. Ó, o dash. Ó, o dash. Mano do céu, eu matei só trooper. Ai, cara. Meu coração, mano. Eita, porra. Deixa eu ver a granada. Sai daí, assassino. Meu Deus do céu. O ruim é o meu que não tem granada, cara. Fica tão triste com esse. Meu tem. Vai lá, vai lá, vai lá. Acerta alguém e monta. Acerta alguém e monta. Ó, monta camper com Jedi, cara. Nossa, mano. Eu não tô conseguindo, não. Existia isso. Eu não tô conseguindo nem acertar, galera. Ó, galera. Ó, ó, ó. Vou surpreender a galera por aqui, hein, mano. Por aqui, por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Vai, monta. Monta do céu. Morre, mata. Eita. Aê, boa, matei. Complicado, né, matar? Aê. Galera, é muito difícil jogar com Jedi. Vocês não têm ideia, mano. Muito difícil mesmo. Ó, ponto capturado. O robôzinho já chegou aqui. Nossa, e a quantidade de trooper que tem. A galera foi de trooper. É incrível aqui. Ah, morri, droga. O Bobo Fett ali me matou. É, mas... É, tem trooper a beça, cara. Eles... É porque é arma, né? É mais fácil do que usar a espada. O quê? Olha o monta, filho. Só no dash, filho. Rapaz, olha isso, cara. Fui bem agora. Ô, louco. Galera, eu vou tentar usar só dash aqui, mano. Só dash. Vamos ver. Ó, eu tenho que visualizar meu inimigo. Quem que eu vou pegar, tá ligado? Usar o dash e correr lá e matar. Tu não viu o cara que eu matei... Monta, tu não viu o cara que eu matei aqui. Ele tava paradão campearando. Ele nem me viu. Tava de costas. Eu larguei uns cinco tiros nele. Cara, ali, ó. E ali, se eu ir sozinho, vai ser... Vai ser dislike, hein, mano. Deixa eu ver. É, moço. Uia. Aqui, 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 aqui. Atira, tira, tira. Tem que atirar também, galera. Não é só pistolinha, né? Agora tá pistolinha. Ah, morri. É, tem que atirar. Nossa, eu morri pra NPC. Olha, olha aí. Olha, monta. Vai, vai, vai. Você tá loucão. Você tá loucão, monta. Vai. Isso, monta. Eita, porra. Você é um bicho um doido mesmo, hein, moço. Não, não matei. Mas eu dei assistência. Eu dei assistência. Ah, eu morri, cara. Ô, louco, monta. Tiro, galera. Galera, eu tô falando que é difícil pra caramba jogar com o Jedi, mano. Vergonhoso, hein, monta. É, fica quieto na sua aí, rapaz. Você vai jogar mais. Ó, vambora, galera. Super velocidade. Ah, cara. Dura muito pouco a minha velocidade. Eu acho que poderia durar mais. Eita, matei um na granada. Toma. Aí, filho. Deixa eu pegar por trás aqui, porque o monta é campereiro. Que loucura, mano. Tu tá pegando por trás, cara. Pega, pega. Nossa, mano. Nossa. Vai, 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 vai. Isso aí, garoto. Ah, pegaram já. Tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo. Eita, matei outro na granada. Ó, ó. Tem um safado aqui, ó. Mata, mata, mata. Mata, mata. Aê, monta. Beleza. Mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Vai. Usa o bush, mano. Usa o bush. Ah, eu não consegui matar, droga. Isso aí. Eita, moço. Matei sete, hein. Ô, vai. Pega, pega, pega a espada. Pega a espada. Pega, pega. Não, você não vai matar meu querido amigo aqui, velho. Ah, valeu, multa. É tu? É. Então morre na pistolinha, mano. Ah, então morre na granada, moço. Se não vai morrer, morre na granada. Aí, boa, boa, boa. Acertei. Cara, é muito difícil acertar essa porcaria. Caraca, é complicado mesmo. Vai, 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 vai. Eu matei. Ah, não. Foi tu, droga. Batei o ombro na hex. Vamos lá, então. É muito difícil. Cadê o carrinho? Tá lá na frente já, cara. Putz, mano. Deixa eu focar um parte aqui. Caiu aqui, mano. Ô, filho da mãe. É rapidão esse dash meu, hein. Pois é, cara. Vamos lá, galera. Vamos lá. O monta Jedi tem que aproveitar os dashs melhor aqui. Vambora. Ó, viu? Eu vou visualizar minha... Vou tacar a granadinha aqui de leve. Aqui, ó. Ah, sabe? Eu fui ruim. Meu pé, eu fui de peito aberto para os tiros ali agora, mano. Foi paia. Foi vergonhoso. Deixa eu ver, galera. Onde é que tá, galera? Morre de graça, morreu. Quem é isso, ó? Desculpa, pai e mãe. Vamos ver. Não xinga assassins. Eu, louco, não xinguei, moço. Ai, meu Deus. Corre, monta. Ai, 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 ai. Morre, 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 morre. Ajuda, galera, monta. Vai logo, cara. Ajuda. Morre, morre. Ah, caraca, hein. Eita, matei nove. Matei nove. Ó, ó. Esse aqui é meu, esse aqui é meu. Esse aqui é meu, mano. O louco. Ô, cadê minha espada, caramba? O negócio é esse de ser seu, moço. Ninguém é de ninguém. Morre, 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 morre. Eita, pô. De onde que eu tô levando dano? Nossa, onde que eu tô, cara? Ah, agora eu tô chegando aí. Cara, por que que eu... Velho, o que que tá acontecendo, né? Isso aqui é meu, rapaz. Aí, não morre não, monta. Tu vai spawnar muito longe, tá? Ah, eu vou morrer agora. Morri. Nossa, eu tava pra te salvar agora, hein. Putz, cara. O Bronz conseguiu me trollar, galera. Putz, mano. Cara, eu sou um péssimo Jedi. O que eu era ótimo soldier, eu me transformei num péssimo Jedi, galera. Ah, porque Jedi é de perto também, né, cara? É outra coisa. É, galera, olha só. A diferença... Eu tinha feito 12 barra 1 no último vídeo, e agora eu tô com o incrível 4 barra 3. Entendeu? Ah, realmente, galera. Jogar de Jedi é punk, mano. Ah, e depois vai me zoar aí, ó. Ah, muito novo, velho. Matei 10. Matou 10 de Jedi? Não, você tá com o Chewbacca. Não, não. Eu tô com o Chewbacca. Galera, quem quer que eu vou com o Chewbacca na próxima vez aí, velho? Fala aí, coloca aí no comentário. Quem quiser que ele faça o Chewbacca no... Coloca aí nos comentários. Exatamente. Faz o som do Chewbacca aí, galera, no comentário. Galera, o robozinho nosso vai morrer, mano. Olha o trooper aqui. Ô, louco, não deixa ele morrer não, moço. O robozinho vai morrer desse jeito aqui, velho. Porque nós estamos bem mocosados, velho. Nós estamos bem jubilados, mano. Galera, vamos parar de ser jubilados nessa porcaria aqui, mano. Vai morrer nada não, moço. Eu vou meter a granada lá. Ai, 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 ai. Ô, galera, como assim? O cara conseguiu... Nossa. Boa! Me vinguei, cara. Matei o Broca aqui. Cara, como é que ele conseguiu usar duas espadas? Faço a mínima ideia. Ah, não. É uma espada só, é aquele que tem dois lados. Ah, tá. Monta, vai, cuidado. Ai, 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 ai. Leva o Chiro, Monta. Ó, ó. Vem cá, trooper. Vem cá, trooper. 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 Ai, cara, galera, eu preciso lembrar, cara. Isso acontece, assassins? Tipo, eu tô tentando correr dois pra frente e o personagem não tá usando isso, tá ligado? Ah, entendi. Aí, tipo, aí o cara consegue ir pra trás e só fica atirando em mim e eu morro. Vamos lá, galera. Correu, 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 correu. Ah, eu morri. Eu não vi o cara que tava atrás de mim. Matei 13. Isso, hashtag assassinatador, velho. Ô, louco, moço. Matando mais que a bola. Hã? Mais não. É, rapaz. Vamos ver, galera. Hashtag morro negro. Morro negro. Nossa, se eu tivesse o dash do Jedi ia ajudar bastante, viu? Porque tu respawna muito longe depois que morre. Vai, vai, vai. Mata o cara, mata o cara. Mata o cara. Não deixa. Bora. Aí, 13 kills, 13 assists e 5 mortes. Ó, enquanto você tá falando e nosso robôzinho tá levando pau, velho. É, eu tô chegando aqui. Vai morrer ali. É que eu tinha morrido também, moço. Tô chegando agora. Aí, bó... Nossa, fi. Matei o cara, joguei a espada na função dele e morreu, só que o amigo dele me matou. Eita, bagulho tá toito, monta. É 14. Caramba, velho. Assassin tá de shit, galera. Eita, 15, 15, 15. Tô de shit. Ah, ele só se mexe quando tem pessoal do nosso time por perto, cara. Correu, partiu, partiu. Enquanto isso, ele vai levando porrada, cara. Galera, a gente pode deixar isso acontecer. Vai, monta Jedi. Vai, 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 vai lá. Ok. Boa, 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 boa. Ok. Ô, minha espada não chega lá, velho? Que miséria é essa? Ô, louco. Ah, beleza, ó. Abriu o caminho, abriu o caminho. Ih, monta. Hoje eu tô o bichão mesmo, hein. Você tá matando mais que tudo aí agora, né? 15 kills, 16 assistes e 5 mortes. Boa, 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 boa. Só que agora eu vou te passar facinho agora. Você vai ver. Eita, porra. Calma aí, moço. Relaxou. Eu vou te ensinar como é que faz isso aqui. Agora é o último ponto, hein. Ah, agora eles vão spawnar aqui. Vai, monta, vai. Monta, atira. Aê, boa, matei. Tá vendo? Matei o Princess Star. O Lulo. Ó, galera, uhul. Monta 8 kills. Vou passar o safado do... Ah, matei o Brox. Vai não, vai passar ninguém não, moço. Vai passar ninguém não. Mano, agora eu fiquei o bichão doido mesmo. Eita, deu uma travada aqui pra mim, mas já voltou já. Ó, desculpinha. Bora aí, bora aí, bora aí, bora aí. Bora aí, bora aí. Nossa, eu tenho uma mira horrível. Aí, matei. Opa. Ah, eu tava matando ele, cara. Eu tava atirando nele. É no cara que tava ali em cima. Cara, o Brox, ele mata muito, mano. Pô, mataram ele. Cara, vamos lá. Acho que o melhor cara do time adversário, galera, é esse o... Um Brox, sei lá o quê, velho. Vai, vai, vamos cuidar aqui, velho. Vai dar tudo certo, velho. Olha o trooper, mata o trooper. Eita, matei na granada. Eu jogo a granada, ele recuo, mas a granada vai neles, tá? Porque eu errei a granada. Eu errei ele e ele foi pra cima. Tô ligado. Ih, o robôzinho tá chegando. O robôzinho tá chegando. Ganhamos. Ganhamos, cara. Aí, 17 barra 5. O robôzinho tá chegando.